No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse gig para encaixes em rabo de andorinha da General Tools e ao mesmo tempo vou mostrar como usá-lo corretamente para ter resultados precisos como esse aqui. Então confira o vídeo e assista até o final que tem uma pequena surpresa para vocês. O gig é de uma estrutura muito simples, sem muitas coisas que você possa perder e nem muitas peças móveis. A estrutura dele é bem parruda e é fundida, não são partes soldadas em alumínio, anodizado, acabamento muito bem feito por sinal. Os grampinhos também são fortes, ele tem aqui uma plaqueta que ajuda você a firmar a peça, você vai prender aqui a madeira. E acompanha o gig uma fresa e vem com essa aqui, está com haste de um quarto. Essa fresa você pode substituir, se algum dia você tiver problema ou quiser realmente trocar essa fresa, você pode substituir por qualquer fresa de um quarto, não tem problema, a fresa é da mesma medida de haste, né? Você pode trocar, não tem problema algum você trocar, basta você trazer os rolamentos e encaixar aqui que não tem problema. Está certo? Isso aqui ele solta com essa chavinha que acompanha. Isso aqui são dois punhos, na verdade, você enrosca aqui, ó, desse lado de cá. E o outro, desse lado, eles servem para você poder segurar e manusear quando você for trabalhar com uma tupia invertida. Porque ele pode ser usado tanto com a tupia na mão, usando uma tupia de coluna ou laminadora, e pode ser usada numa tupia de mesa, numa tupia invertida, não tem problema. Isso aqui auxilia quando você vai posicionar, vai andar com a sua peça, você vai montar uma peça mais larga do que essa parte aqui do gig, então você vai andando, isso aqui serve para você posicionar. E no mais, não há muito o que apresentar, exceto que essa aqui é a primeira parte, sempre você começa a trabalhar por aqui e depois você termina nessa daqui. Então vamos lá e vamos vê-lo em ação. O primeiro ajuste que nós precisamos fazer é o da profundidade da fresa. Então eu vou posicionar aqui o gig e nós vamos calcular essa profundidade de corte. Uma coisa que é importante é que a altura da fresa, toda a parte de lâmina da fresa que compõe daqui até a ponta, ela esteja penetrando na madeira. A tolerância disso é mínima, tá? Mais profundo ele até aceita um pouco, mas você não pode muito porque senão vai começar a pegar aqui onde não tem corte. Então não adianta você tentar aprofundar mais. Então é trabalhar nessa linha aqui mesmo. Então eu vou ajustar aqui, fazer um ajuste fino. O próximo ajuste é mais simples, porém é tão importante quanto. Nós vamos fazer o que? Nós vamos centralizar aqui, ó, o gabarito, o gig. Ele precisa que ambos os lados, tá? Ambos os lados aqui, ó, estejam o mais simétrico possível, tá certo? Não precisa pegar um paquímetro pra resolver isso, mas o mais centralizado possível, você vai ter uma estética melhor no final. Beleza, então nós já estamos com os nossos ajustes prontos e podemos começar a fresar. Vai aqui uma dica pra não ter que ficar fazendo esse processo várias vezes. Pega um sarrafinho de madeira, um sarrafinho qualquer, e prenda no grampo do outro lado, o grampo que fica nesse lado de cá, prenda ele encostando aqui, ó. Aqui, ó, ele vai encostar aqui na madeira, ó. Dessa forma, você fica com um batente. Então, você já sabe onde que na próxima vez você vai apoiar. Então, simplesmente, você chega e encosta a madeira aqui e já tá na mesma regulagem que os anteriores. Então, todas as peças que você fizer vão ficar idênticas. E aí, ó, vamos lá. Bom, agora eu preciso fazer a segunda marcação, que seria aqui. Aqui tem uma graduação, mas ela está em polegada. Então, o jeito mais fácil que eu achei é pegar a peça de madeira e risca. Faz uma linha e depois você acompanha por essa linha que você está fazendo. Vou fazer aqui para vocês verem como funciona. Eu vou prender levemente aqui na posição, só para facilitar. Vou prender com os grampinhos dela mesmo. Apoia bem aqui em cima a peça. Tá? Eu vou soltar esses parafusos aqui, ó. Vem uma chavinha alien acompanhando. Solto esses dois parafusinhos. Bom, pela câmera vocês não vão conseguir ver. Mas o meu objetivo agora é colocar essa peça plástica alinhada com a linha que eu fiz. Bom, ok. Estando essa parte alinhada, nós vamos fazer agora o segundo ajuste. Que é alinhar os dentes. Então, nós vamos pegar a peça, ó. Vamos encaixá-la nesses dentes plásticos que tem aqui, ó. Vê que ele encaixa justinho. E aí nós vamos folgar os grampos. E alinhar a peça de trás com essa da frente. Pronto. Agora nós já podemos tirar essa daqui. E para não ter que ficar repetindo isso, ó. A gente volta. A gente volta agora, ó. Com a história do sarrafo, ó. Apoia o sarrafinho aqui, ó. Ó. Na peça. Tá lá, ó. Agora não vai precisar mais ficar fazendo toda essa marcação de novo. Bom, essa é uma dica do Adilson. Isso aí vocês não vão achar em lugar algum. Agora que a gente tem as peças usinadas, basta montar. A gente poderia até fazer um lixar antes. Ficaria até melhor. Mas vamos lá. Vamos montar para a gente poder ver o resultado. Bom, fazendo uma rápida análise dos resultados. Essa aqui eu já fiz em madeira de duas cores. Para vocês terem um contraste e poder ver o desenho. Realmente fica muito preciso. Mas a gente depende muito da madeira. Com relação ao esquadro, olha. O esquadro seria uma caixinha. Por exemplo, está perfeitamente no esquadro. Uma caixinha, uma gaveta, não importa. Está perfeitamente no esquadro. Está muito firme aqui. Não levou nem cola ainda. E não desmonta, né? Rabo de andorinha é aquilo que a gente já está acostumado a ver. É um encaixe dos mais fortes. Peça de uns 30 centímetros de largura. Acho que são 28 centímetros de largura. Olha, está muito firme. Está muito forte o encaixe. Mesmo sendo um pinus que não era de boa qualidade. E como eu já sei que vocês vão me perguntar sobre madeiras mais finas. Que é para fazer uma coisa um pouco mais delicada. Eu já fiz um teste. O que aconteceu aqui? Eu não alterei a altura da fresa. Fiz em alturas diferentes. Não gostei. Então eu voltei. Essa aqui está na mesma altura de fresa que os demais. Ou seja, a fresa inserindo totalmente na madeira. E o que aconteceu? Desse lado passou um milímetro. Mas nada que não dê para passar uma planha ou uma lixa aqui e tirar. Aqui ficou justo. Ficou bom. Mas desse lado deu um detalhezinho de um milímetro. Mas no geral ele deu super certo. E como a diferença? Ele aqui, ele deu o encaixe dos dois lados. Olha, aqui ele fica aparecendo. Um lado fica fechado. E o outro lado dá o encaixe em rabo de andorinha. Aqui ele dá um lado, ele fica o rabo de andorinha tradicional. E do outro lado ele fica arredondado. Mas nós conseguimos fazer mesmo com peças de 10 milímetros de espessura. Então é isso, pessoal. E a surpresa é o seguinte. Na descrição desse vídeo tem um link da TUSBR onde vocês podem comprar esse gig. E abaixo desse link tem um cupom de desconto. Vale 10% na sua compra. A vista ou a prazo. Então pode ir lá, confere, aproveita o cupom de desconto e já dá uma turbinada na oficina. Bom, eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa aí nos comentários aquilo que vocês querem, aquilo que vocês precisam, que tem lá na TUSBR, que vocês querem ver. Vão listando aí que a gente vai programar pra trazer e mostrar pra vocês. Tá certo? É isso. Um abraço a todos e até a próxima.